No reino de magia e fantasia, tudo pode acontecer. O céu pode virar inferno e o inferno pode se transformar na própria terra, pois em sonhos de artista tudo é possível. Um entardecer sem fim e o fim do mundo, um eterno recomeçar a cada dia, com o pão de cada dia, através do amor de Deus. Mas isto, tudo só em sonhos, magia e fantasia, assim como a festa dos vermes urubus.